E saiu para o setor lateral Vai jogando por lá a equipe do Siqueira Belo Osni O chute e o gol Gol É da Siqueira Belo É do Osni Pegaram a galera cochilando É, o time entrou desligado Pegaram eles de calça curta É, o Osni chegou ali, não perdoou Bateu cruzado, o goleirão estava dormindo E acabou levando a pancada É, ele mesmo com a bola, categoria Largou aí para a picada Picada, bozinho Gol Gol É do Siqueira Belo É dele, de novo ele Osni é o nome da emoção É o segundo no barbante, Lucas É, o Osni estava disputando todas, ganhando todas por cima Disputando bem ali as bolas por baixo Acabou sobrando no pé dele Com o gol livre Não perdoou, mandou para dentro do gol É o segundo no Siqueira Belo Que acaba encaminhando aí a vitória, Marcão O Abel Ferreira lá diz que Olha o chute e o gol Gol É do Siqueira Belo É dele, de novo ele Hat-trick Osni é o nome da emoção, Lucas É, o craque do jogo, Marcão Fez aí o hat-trick Vem jogando bem Vem marcando bem, inclusive E ele não perdoa, Marcão É o terceiro do É o terceiro do Siqueira Belo É o terceiro do Osni O cara está Que é uma máquina Cobre o Ratinho Largou lá para o Musa Saiu o goleiro Deu o carrinho Ficou com ele Largou com o Cristiano Agora é dois contra o goleiro Para o picada Para o Cristiano Gol É do Siqueira Belo É do Cristiano É o quarto no barbante É a sacramentação, né Lucas? É isso aí, sacramentou a vitória É, o Nova Esperança aí Vinha tentando Vinha tentando Até o terceiro gol Ainda estava buscável Ali o resultado Mas agora com o quarto Ficou difícil O Cristiano não perdoou Mandou a bola para dentro Do Barbante, Marcão Fez a jogada por ali Fez a jogada por ali Agora a equipe do Esquira Belo Tentativa lá com o Cristiano Mais uma finalização E o gol Tá saindo o som, né? Então acho que o rapaz lá Tá sem som dele ligado Tá funcionando, Marcão E o Everton E o Everton E o Everton E o Tio E o gol E o gol E o gol É do Esperança Na minha ótica de erro Aqui é do Ratinho, hein O Lucas Chegou a ver quem Que fez esse É, foi da fera Foi do Ratinho O gol de honra, né? Agora tá meio difícil Buscar o Pacar, mas Olha, olha E o gol É do Siqueira É do Osni É o sexto do Siqueira O quarto do Osni Lucas É, mas vamos virar Brasil E Alemanha, Marcão Professor, fala aí pra nós Não deu, mas Agora é só esperar o ano que vem Como a gente Pôde ver Vez no início, né? O time limitado Já começamos tomando Um gol ali Com menos de um minuto de jogo Depois com cinco Jogador em campo E ainda O jogador reserva Ainda era goleiro A gente tentou até dar Uma oportunidade pra ele Ali no começo da segunda etapa Mas Não tem o que se faça, né, Marcão Um time limitado Sem os dois melhores jogadores Nosso aí Sem o projeto E sem o humano A equipe nada pode fazer Hoje Méritos A equipe da Siqueira Bela Que venceram a partida E estão na semifinal Boa sorte pra eles O Osni Deixou um hat-trick Fala aí pra nós, Osni Deixou aí Três, quatro gols No barbante E a classificação Do Siqueira Bela Pois é Joguemos certinho Hoje E naturalmente Saiu o gol Pena que Eles bateram muito em nós E os juízes Se atrapalharam Mas é um jogo bonito Vamos pra Seme agora Pra ver o que que dá A equipe de vocês Era certamente De certa forma Favorito Mas te surpreendeu aí O placar Que foi elástico Não Eu acho que não Nós falamos no vestuário A equipe Deus A equipe boa também Só que nós No segundo tempo Acertamos nosso time E Todo mundo entrou Tô tocando a bola A questão de trabalhar a bola Ainda não tava trabalhando a bola Agora esperar Sempre Pra ver o que que dá Escolhe adversário Ou quem quer ser campeão Não escolhe ninguém Não Na verdade Não tem o que escolher Os quatro Os quatro times Que vão pra Seme Não tem o que escolher Os quatro times Qualificados